Fala, prevencionista. Estamos aqui com o colega Ivo Almar, é o homem das perícias. Olá, tudo bem com vocês? Ivo Almar, me conte aí, meu jovem, como é que anda o mercado para perito hoje? Em função da realidade econômica do Brasil, é perceptível realmente a dispensa realmente de tantos funcionários e a consequência dessas é inúmeras reclamatórias trabalhistas e aí que a gente entra com relação às reclamatórias com pedidos de insalubridade e periculosidade. Quem pode ser perito? Perito, segundo a legislação, só pode ser tanto o médico ou engenheiro de segurança do trabalho. Isso realmente está dentro da lei e é isso realmente que se aplica no dia a dia. Consta, por exemplo, na lei da CLT. E quem pode ser assistente pericial? Isso aí tem até uma certa discussão com alguma coisa, com leis, mas hoje, se a gente buscar com relação à legislação do Código de Processo Civil, o mesmo trabalhista, o assistente técnico pode ser tanto o engenheiro de segurança do trabalho quanto o técnico de segurança. Ou seja, geralmente esses são os dois principais, no caso, profissionais da área. Mas também pode ser também o enfermeiro de trabalho, pode ser o técnico de enfermeira, enfermagem do trabalho. Ou seja, não tem essa discriminação. O que é mais lucrativo para um, talvez um colega técnico de segurança que esteja assistindo a gente? O que é mais lucrativo? Ele entrar defendendo o empregado ou entrar defendendo o empregador? Eu sempre falo no meu treinamento que eu prefiro ser primeiro assistente técnico do que perito. Por quê? A responsabilidade que eu tenho é voltada principalmente para a parte que está me contratando. Além disso, como assistente técnico, a minha remuneração é maior. Então, essa questão de fazer somente perícia, eu não vejo com essa condição. Mas o mercado está muito comprador. O mercado está necessitado de bons profissionais nessa área. E o que a gente vê na prática é que a qualificação maior está sendo os técnicos de segurança de trabalho, atuando como assistente técnico, são muito mais qualificados até tanto quanto um engenheiro de segurança de trabalho. faça a própria qualificação, a educação que tiveram, a carga horária como técnico de segurança. Eles estão muito preparados. E os engenheiros que se cuidem, que tem que se qualificar mais, caso contrário, vão ficar na rabeira mesmo. Senão não vão dar conta mais de responder os quesitos. É, justamente, né? Ou seja, o entendimento dessa questão de perícia, Nestor, ele remete muito para as questões das práticas técnicas, ou seja, da produção da prova técnica. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que entender, nós, engenheiros, médicos, técnico de segurança, assistente técnico, que tudo isso faz parte de uma lei dentro da CLT. Ou seja, tudo que a gente trabalha são as normas técnicas jurídicas. Ou seja, nós temos que atender aquilo que a legislação está apontando. Ou seja, nós não podemos alterar, nós temos que interpretar meramente tecnicamente o que consta dos anexos. E esse é o grande desafio, né? É grande, é grande, porque quando fala das questões legais, as questões jurídicas, não é o nosso forte da nossa área. Então, nós temos que se dedicar, e isso é uma coisa extremamente, assim, importantíssima, é que os profissionais que querem trabalhar com perícia, tem que dominar muito a NR15, tem que dominar muito de como fazer avaliação de calor, de ruído. Agentes químicos, então, não se fala. A carência que existe no Brasil todo, não se fala. E a complexidade, né, que é fazer, dependendo do agente químico. Sim, mas é simples, só que não é uma prática do dia a dia dos profissionais de segurança do trabalho. Então, talvez esteja aí a deficiência, né? Não ser uma prática do dia a dia, o profissional não praticar, não se aprimorar. Perfeito. E aí, isso depende da oportunidade, né? Então, para fazer perícia ou assistência técnica, o cara tem que dominar muito, o cara tem que ser muito conhecedor. Caso contrário, vai fazer um monte de coisa errada, vai gerar um prejuízo para o Estado, vai gerar um prejuízo de tempo também, ou seja, tem que estar muito qualificado. Mas o pessoal tem buscado, viu, Lestor? Tem buscado muita qualificação. Bom, mas falando em qualificação, você hoje é um dos top aí nesse ramo de qualificação de peritos e assistente técnico. Onde serão as próximas turmas? Olha, nós temos previsto, de imediato, nós temos previsto Manaus, né? Na sequência, nós temos Cuiabá, tem ainda Belém, temos previsto São Gabriel do Oeste, fica próximo a Campo Grande. Temos, em outubro, nós temos Floripa, né? Que fica, pega aquele período da Oktoberfest, ali, de outubro, ou seja, quem vem para a perícia já aproveita e já vai para a festa em Blumenau, né? Seria esses finais. E tem Uberlândia lá, com o nosso amigo Whindersson, né? Lá é uma parceria lá com o Indus, com a UERG Ideias, né? Que nós estamos realizando lá e a gente finaliza esse ano, né? Show de bola. Então, Ivo Omar, muito obrigado pela presença. Obrigado, Lestor. Deus abençoe. Prazer recebê-lo aqui no Paraná. Exatamente. Estamos aqui no Paraná, na Prevençul. Eu invadi o curso aqui do Ivo Omar pra ficar tietando ele. Obrigado, Lestor. Obrigado, Lestor. Falou, galera. Até mais.